Um homem de 36 anos foi preso por volta das 18 horas desta terça-feira em Sarandi sob a acusação de ter estuprado por várias vezes uma adolescente de 13 anos. Segundo a polícia militar, ele a ameaçava com um revólver calibre .22. O crime ocorria sempre quando ela saía do colégio. Conforme a polícia, o caso teria começado quando o homem ofereceu um aparelho celular a ela em troca de relações sexuais. Os estupros, no entanto, continuaram, sempre sob ameaças. O acusado seria conhecido da família da vítima. Na delegacia, mãe e filha deram entrevista à nossa equipe de reportagem contando como o fato acontecia. O que o rapaz lá fazia? Ele me ameaçava, falava assim para o meu avô. Se ele visse alguém, se meu avô visse alguém, algum homem comigo, ele falou assim que ia matar o homem. Meu avô falou que ele sempre falava isso para mim. Ele pegava você na escola? Pegava. O que ele fazia? Ele levava para um lugar, um terreno baldinho? É, um mato. Lá para um monte de reis. E lá ele abusava? Sim. Quantas vezes foi isso? Foi umas 5 ou 6 vezes. E você não falava porque você tinha medo? É. O que ele falava? Ele chamava eu de gatinho e falava assim, sempre falava, meu avô falava isso daí para mim, para ele. E ele falou que se você contasse para alguém, ele ia... a senhora sabia de tudo isso? Não. Até então, até hoje eu não sabia. Meu marido chegou em mim e falou para mim que ela estava entrando em um carro vermelho. Mas aí, como que ela é uma menina comportada, certinha, eu não desconfiei de nada. Eu fui sondar, mas não peguei nada. Não peguei nada. Daí, ele pegou e falou para mim que era para eu ficar mais atenta e levar ela na escola. Aí, eu levava ela na escola, não via nada. E na volta ela vinha sozinha. Ele pegava ela lá no portão da escola. E a diretora da escola estava sabendo. E nem para me ligar e falar o que estava acontecendo. Eu fiquei sabendo hoje porque a minha irmã impreensou ela e ela pegou e contou com a minha irmã. Filha da senhora tem em quantos anos? Treze. A senhora acha que ela não falava porque ela tinha medo? Tinha medo de eu bater nela. Ficou com medo de mim. E por isso ela não me contou. Se ela tivesse me contado na primeira vez, tinha tomado essa providência. Você tinha medo da sua mãe batendo? Tinha. E do teu pai também? Por isso que você não me contou. É. A polícia militar encontrou o acusado na rua Cuiabá, no conjunto Nova Sarandi. Ele foi encaminhado à delegacia de polícia civil e deve responder inquérito por estupro, ameaça e posse irregular de arma de fogo. Em entrevista, ele negou o fato. Adilson, você está sendo acusado de estupro contra uma menor de idade. O que você tem a dizer? Estuprei ninguém, não. E aquela arma? Essa é minha. Você ameaçava a menina para não contar para ninguém? Isso não é verdade. O tempo ela estava sempre guardada na minha casa. Você chegou a dar carona para ela? Nunca deu carona para ela? Já dei com a avô dela junto. Você dava carona para ela da escola, é isso? Quando ela saía da escola? Uma vez. Deu carona? Uhum. Aí diz que num desses dias você levou ela para o Matagal. É verdade. Mas tem testemunha. Não é verdade. Agora caiu aí porte de arma. Se pegar a questão do estupro aí, você sabe que complica, né? A arma é... E o estupro? Nada a ver. E o estupro? Nada a ver. 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 Nada a ver.